Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e não tem outra palavra cara, é hipocrisia o que o Botafogo ele tá fazendo com o Fortaleza. A hipocrisia é falta de empatia, sabe, é falta de companheirismo, é sacanagem, é tudo que você imaginar que o Botafogo passou décadas falando o que faziam com ele, tá acontecendo agora, ele fazendo com o Fortaleza e digo mais, é um time, uma diretoria, é um dono, um CEO hipócrita, porque o cara que reclamava de calendário vai fazer uma sacanagem dessa com o Fortaleza, é um absurdo sem tamanho, eu vou explicar pra vocês aqui o que é que o Botafogo tá fazendo com o Fortaleza, ele estaria certo por um ponto, só que esse ponto aqui, o erro é do próprio Botafogo, sabe, e é uma incoerência, é uma incoerência gigantesca que tá acontecendo, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula, futebol baiano, cearense, tudo você vê aqui no canal do Lula, então pra dar essa moral pra gente, escreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e cara, são as últimas vagas, agora é papo reto, eu vou, acho que nos próximos vídeos, eu acho que eu vou até parar de anunciar, porque não tem mais vaga praticamente, então se você quiser aproveitar e conseguir, cara, a última semana, mas ainda dá pra você ir assistir Fortaleza e LDU pela final da Copa Sul-Americana, Turista FC, pode levar você com um pacote completo pra você se preocupar só pra torcer, entenda aí o que tem, ó, viagem do Brasil direto pro Uruguai, translado, hospedagem, café da manhã, seguro internacional, você tem um ingresso pro jogo, tudo incluso, pra você se preocupar só pra torcer, a Turista FC, ela deixou tudo um pacote super moldado pra você aproveitar essa grande final, e as parcelas estão por menos de 700 reais, irmão, então não perde tempo, tenho certeza, se você apertar um pouquinho, você consegue fazer e assistir essa grande final entre Fortaleza e LDU, o link tá na descrição, irmão, clica logo, eu vou tá lá, eu vou tá lá, eu quero ver você lá, do meu lado, curtindo e vibrando com a Turista FC, essa grande final entre Fortaleza e LDU, vamos trazer essa taça pra Nordeste, vamos lá, quero ver você lá, sem perder muito tempo, irmão, pra você entender o que é que tá acontecendo, tá? Já existia uma marcação de um jogo bizarro entre Fortaleza e Botafogo, que aconteceria na escala amanhã, isso porque, o que é que acontece, né, o Fortaleza ele vai jogar a final da Sul-Americana sábado, então óbvio, óbvio, era interessante que não tivesse jogo essa semana, era interessante que nem tivesse rolado o jogo contra o Bahia, essa é que é a verdade, mas a CBF acabou marcando sábado e marcou pra terça-feira, beleza, o Fortaleza tava preparado, mesmo chateado, mesmo voivoda reclamando, a gente trouxe até um vídeo aqui falando sobre isso, mas aí o que é que acontece? Botafogo, ele vai jogar no final de semana contra o atleta paranaense, e o que é que acontece? Falta energia no segundo tempo, acaba que não dá pra ter o jogo no segundo tempo, por incompetência, porque era a responsabilidade do Botafogo, do Botafogo, inclusive a empresa de energia se pronunciou falando que não teve problema nenhum na região, o problema foi no estádio Newton Santos, acho que é o estádio Newton Santos, né, do Botafogo, teve esse problema de energia, enfim, o jogo ficou remarcado, a gente não sabia se o jogo ia acontecer domingo, segundo tempo, ia acontecer na segunda, na terça, não se sabia, então por conta disso, previamente, se esse jogo acontecesse numa segunda-feira, numa terça-feira, não daria, obviamente, pra jogar na terça, então automaticamente a CBF já cancelou o jogo da terça, porque tem um risco desse jogo acontecer na segunda-feira, pois bem, até aí, tudo certo, só que depois que a CBF remarcou esse jogo, aí o jogo foi marcado pra domingo, segundo tempo, segundo tempo rolou, o jogo acabou 1x1, só que agora o Botafogo, ele tá querendo que a CBF mude novamente, mude o jogo pra terça-feira novamente, porque toda a logística tava pronta, tava tudo organizado, beleza, só que o Botafogo, o Fortaleza, ele cancelou toda a sua logística, parou de vender ingressos, por quê? Porque não dava, porque já tinha sido remarcado, então não dá pra ficar marcando e remarcando o jogo a cada 15 minutos, irmão, e outra coisa, cara, aí é que começa a incoerência do Botafogo, então, só pra você entender, o Botafogo colocou uma nota nas suas redes sociais falando o seguinte, ó, o Botafogo reafirma o seu posicionamento de que não vai medir esforços para disputar a partida dessa terça-feira contra o Fortaleza no Castelão, conforme inicialmente programado pela CBF na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo quer jogar, o Botafogo tem plenas condições de saúde e performance para entrar em campo, o Botafogo quer um combinado, quer que o combinado seja cumprido, só que o John Dexter, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele é um dos caras que mais reclama do calendário, dizendo que é um absurdo um time jogar 48 horas depois, que tá errado, que isso humanamente não é correto, e aí o que é que acontece? O próprio John Dexter, ele tá apoiando isso aqui, porque nada mais é, meus amigos, nada mais é, porque eles sabem que o Fortaleza vai colocar o time em reserva, eles sabem disso, se fosse acontecer o jogo como tava previamente marcado antes, então por conta disso, eles querem jogar, né, na realidade eles não querem jogar, porque, pô, você sabendo que é um time em reserva, pô, a probabilidade de ganhar é muito grande, o Botafogo é o líder do campeonato, mas, pô, aí entra a situação que é o seguinte, esse jogo vai atrapalhar o título do Botafogo? Não vai, irmão, a gente olha aqui agora a classificação, né, da Série A, o Botafogo, ele tem 7 pontos de diferença aqui pro Bragantino, então, assim, tá bem adiantado, e se a gente for analisar o Flamengo, que seria o Flamengo e o Palmeiras, que seriam os dois times que estariam mais próximos ali de passar do Botafogo, o Flamengo, ele tem 50 pontos e o Palmeiras 47, se eu chorar um pouquinho, já tem que eu tô, desde ontem, com a crise alérgica danada, então, me desculpe aí, se saiu um pouquinho de lágrima aqui, até liguei o ar, então, assim, não vai ser esse jogo, sabe, que vai, de fato, tirar o título do Botafogo, não vai, agora, é uma sacanagem que tá fazendo, é uma falta de empatia, né, aí começaram a fazer, jogadores fazem um baixo assinado por manutenção de jogo pra terça-feira, aí começou uma bagunça gigantesca, que, de fato, é, é uma bagunça, o Campeonato Brasileiro acaba sendo uma bagunça, a organização é sempre uma loucura, a verdade é que, se a CBF não tivesse marcado esse jogo, já tivesse adiado há muito tempo, sabendo que o Fortaleza vai jogar essa final, nada disso teria acontecido, nada disso teria acontecido, tem que ter empatia, a LDU vai ter 7 dias pra se programar, 7 dias pra poder se preparar pro jogo, se o Fortaleza jogasse na terça, o Fortaleza ia ter 3 dias, cara, pra se programar e se organizar pra essa partida, é ridículo, sabe, então, assim, o que tá fazendo é uma baita sacanagem, e eu vou fazer as minhas palavras aqui do meu amigo Ricardo Tavares, que é um colunista, é um jornalista do Ceará, ele falou o seguinte, né, John Dexter pediu um calendário mais flexível no Brasil, Bruno Lage reclamou depois da eliminação da Copa Sul-Americana do Botafogo, que jogou quarta e sábado, curiosamente, agora o clube quer jogar 45 minutos no sábado, 45 minutos no domingo e mais 90 minutos na terça-feira, é um absurdo, tá, é um absurdo, inclusive aqui, ó, aspas aqui pra o John Dexter, ele pede calendário mais flexível e faz apenas CBF e Federação para o Botafogo com os brasileiros excursionarem pelo mundo, ou seja, o cara quer um calendário mais flexível pra ele, mas quando se trata de benefício pra ele, aí não, aí não tem calendário não, então a gente tem condições de jogar, então dá pra gente atuar. Cara, com todo respeito, a instituição Botafogo, não estou falando da instituição Botafogo, nem os torcedores, tá, com relação a essa diretoria, vocês são hipócritas, John Dexter, você é hipócrita o que você tá fazendo com relação a essa cobrança bizarra, falta de empatia, falta de companheirismo, sabe, e cara, eu sempre falo, o mundo da bola é redondo, irmão, uma hora vocês vão poder precisar do Fortaleza, e aí o Marcelo Paz, o Voivoda, todo mundo vai guardar isso pra que isso seja devolvido na mesma moeda, mas é vergonhoso, inclusive o Botafogo era um time que eu sempre admirava, cara, porque eu achava que sempre era um time muito prejudicado, sabe, então assim, virou de oprimido, virou opressor agora, então é um absurdo, né, é vergonhoso pro Botafogo isso, mas eu quero ver a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários sobre isso, e é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.